Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Calçadão Miguel Arraio, pessoal, começando os trabalhos, trazendo novidades claríssimas para vocês aqui, coisa boa demais. Essas calças, pessoal, no atacado aqui, R$ 39,00, eu vou passar o contato para vocês aqui. A nossa marca, pessoal, olha só, Onda Moda Calças Feminina, a partir de R$ 39,00, o telefone que ele apresenta logo aqui, ó. R$ 81,00, Pernambuco, R$ 9,00 na frente, R$ 99,00, R$ 95,00, R$ 32,00 e R$ 38,00, pessoal, olha só, vocês que estão se aproximando pelo dia meia, precisam de calças brancas, está aqui a oportunidade, então, vou dar um pouco aqui para vocês verem a variedade de calças, muito bonita, com a marca de R$ 48,00. Lembrando, pessoal, a gente tem os shorts também, os shorts lindíssimos para vocês verem a falar, pessoal, duas costuras, muito bem trabalhadas, olha só, essa calça aqui tem essas palhas, a gente fala falhas porque é um momento, olha só, é um detalhe diferenciado que a gente gosta muito, porque é totalmente desenrolada. Calça de gozinha, calça de gozinha, é esse estilo aqui, entendeu? Então, a iguais correta é essa aqui, olha só que bonito. Você pregunte o show, quer saber da numeração? Eu vou passar a numeração para vocês. A numeração dessas calças vai até quanto? R$ 36,00 a 44,00. R$ 36,00 a 44,00, pessoal, o número delas. Todas elas com o lycra, não é isso? Pronto. R$ 3,00 por 5,00, elas estão aqui, pessoal, muito bom, show de bola mesmo. Olha só que um detalhe muito funcionamento. Olha só aqui. Esses shorts são limpos demais, vocês vão amar esse short aqui, muito bom. A numeração do short é o mesmo, hein, mãe? A numeração do short, pessoal, é o mesmo, das calças, então aproveite. Esse short está de corte, R$ 27,00, olha só que maravilha. E esse daqui, pessoal, que simplesmente deu um churro, espetacular parte, olha só que bonito. Vou seguir mais aqui. Pessoal, aqui, o ponto diferencial que a gente tem aqui. Olha só aqui, a... A gente tem isso aqui também. Um segredo. Pessoal, olha só aqui. Vou passar pra vocês essa diferença aqui. É, calças R$ 39,00 atacado. Confuci, Confuci! A partir de 10 peças, a gente faz entrega para os que estão entre os portadores. Então aproveita a oportunidade. Lembrando, pessoal, é, o telefone que eu passo pra vocês está aqui. Primeiramente, vou passar aqui o contato pra vocês. A nossa marca é essa, pessoal, Onda Moda, calças femininas, pessoal, tá vendo? E o telefone é esse aqui, olha só, o telefone é esse. Oito e um Pernambuco, nove na frente, noventa e nove, noventa e cinco, trinta e dois e trinta e oito. E o contato da rua, pessoal, que vocês me dão de cara que quem quiser nos visitar ou no campo físico, é... Calça do Homem de Arraes, Setor Branco, Rua Jota, a banca aqui ou bolsa trinqueira, trinta e nove, quarenta. E como eu falei, esses trinta e nove reais por esse gasto a cada, a partir de dez peças, fazemos um treino. Então é isso aí. Pessoal, lembrando, ao comprar, ao pedir, estudo através desse contato pra ligar o canal dos fornecedores. Leve esse link pra quem tá começando a montar seu loja, ganhar seu dinheiro e, é claro, ligar pra gente sempre. Como eu sempre falo, a gente é fábrica. O que é fábrica, pessoal, oferece... Quem é fábrica, oferece nesse valor. Pra quem ganhar dinheiro, quem vai ganhar dinheiro fica comigo. Então, liga pra esse nome que tá aí. Logo abaixo da... Vou ver, tá bom? Olha só por cima, aquele nome que tá legal.